Vídeo do John Vlogs? Que ele fez? Meu Deus do céu, não, pera aí, esse vídeo aqui não dá não Esse vídeo aqui não... Não, 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 pera aí, tem um vídeo aqui do John Vlogs que não dá não, mano Que que é isso aqui, mano, pera aí Não, tem um vídeo aqui do John Vlogs que é embaçado Meu Deus do céu Flagrei ela na câmera 360 Como é que funciona isso aqui? Ih, rapaz Senha do Wi-Fi de baixo 9 e meia 14, 9 e meia 14 Vai, deixa eu ver Não, tira Não, tira Tira esse 4K aí, pelo amor de Deus, irmão Vocês conseguem brincar aí no celular de vocês Tem uma galera aqui no carro, o homem já tá saindo, ué Vocês tão indo aonde? Tá indo aonde? É melhor que ir lá em pipa comprar um negócio Oxi, os cara vai sair, é Vai lá em pipa um pouquinho Vai em pipa? Vou comprar presente pra namorada É? Já vai assumir quando? Vai assumir quando? Você sabe que a galera tá te vendo aí, né? 360 Eu já sou assumido, né mano? É o quê? Calma O homem tá namorando, tá assumindo Que negócio é esse? Que loucura é essa? Fala, boquinha Eu já sou assumido faz tempo, mano O amor da minha vida Eu já tenho Quem? Eu vim nessa casa aqui Nenhum dessas mulheres me interessam E quem que é o amor da sua vida, Renato? Apenas tem uma pessoa O Léo Mas o Léo é essa pessoa comigo, sim O Léo Insta do Bucamafra Mercedes, Bebs, IM, GGT Então é isso, vamos continuar andando Peguei pela casa Vocês podem ver tudo Opa, boa tarde, com licença Boa tarde Tá arrumando alguma coisa do portão Acho que o portão quebrou Também a gente tá desmontando o touro mecânico Tchau, tia Desmontando a piscina de fute-sabão lá Que a gente tava jogando Fala, meu mano Bora, bora Salve Fala, meu mano Speed E aí? Tô indo embora, irmão Já? Quatro horas de viagem Sabe o que a gente tá te vendo, né? Cama 360, tô te vendo, viu? É, família Quatro horas de viagem Foi bom Aproveitei demais Já arrumou vários conteúdos Você não vai curtir o Léozinho com nós, não? Não dá, mano Ah, pelo amor de Deus Deixa eu te mostrar aqui o Léozinho Que vai acontecer Você não vai ficar nem fudendo Faz o que você quiser, mas Você vai ter que Peraí Uia Nossa Vem pra cá Vem pra cá Vem nada Luau Piscina ali, o pessoal tá indo Se tocar o Nath Roots ali, eu fico Se tocar o Nath Roots ele fica Manda uma Isso Pega Dependente do que aconteça Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai tomar uma com nós aí, mano Bogueirinha, Paco, seu brother Que louco, mano Que bagulho louco Que bagulho louco Que isso, tem um touro mecânico Que louco Caralho, que vista, hein, mano Olha Você é louco, hein, papai Tudo que tá acontecendo Eles tão vendo Não adianta Você Quem que é aqui? Quem que é aqui? Eita Tá fazendo o que? Porque tá te filmando também, viu É 360 Pega tudo A galera que tá controlando A vista deles aqui Peraí, peraí Deixa eu ver o que eles estavam fazendo então Olha a vista aqui Na moral Que a gente tá vendo a galera de casa consegue girar Ah, tão trocando ideia Será que eles tão se pegando? Nada Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Nada Quem que é aqui no ar? Só falta o corpinho Só tá ela Elas também Não, tá maluco Agora ali no meu quarto Olha só Eeeee No seu quarto tem a loira Ô John Vlogs Deixa eu ver o que a gente descobre aqui Tá, é o quarto zinho dele mesmo Tá arrumado O Drone Nossa senhora Cê é louco? Por que dois MacBook, hein? Um já não bastava, não? Enfim, o que mais tem aqui? Nada Gostei dessa câmera, vai Fala, Ana Eita Tá desgravando Ai, minha nossa senhora Strike hoje não, hein? Pelo amor de Deus Tudo bonitinho aqui Tudo bonitinho aqui Rexona Ai, meu Deus Eu acho que o cara tá olhando a minha cara pelo menos, né? Não Foi mal, foi mal Não queria muito atormentar aqui, não, viu? Eu só tava mostrando o quarto Tá aparecendo ainda Tudo que Amarra aí, pô Amarra aí o biquíni, pô Amarra o biquíni Tem como dar zoom? Não tem não, que bosta Cai no bait É, mas eles tão vendo de qualquer jeito Você tá pelado ou não tá? Pode entrar? Deixa eu entrar rapidinho Não, calma Tô vindo aqui porque Te falar Isso é uma câmera 360 A pessoa no celular vai mexendo De lá você consegue enxergar aqui? Sim Opa Tá me filmando, filmando tudo em volta Se o cara quiser olhar pra banheiro Aonde você vai eu vou, guerreira Você me fala aonde você vai que eu tô indo Vê seu rosto Ele tá me vendo se ele quiser ver Corta minha parte Pelo amor de Deus Eu não coloco uma mão Se não tiver pelada pode postar Se não tiver pelada pode postar Então beleza É, eu acho que a gente não pegou Ninguém tão assim exposto Não gente Mas ó Nossa sala Ontem a gente teve festa Toma aqui ó Sai daí John As bolas já tá tudo ficando ruim As bolas tá tudo louca Entendeu? Mas já tá aqui Ontem quebrou o trono É a maior rolezão que a gente fez Temos aqui também Las Vegas Welcome Fábulo Las Vegas Nevada Youtube Blaze Dinheiro Nossa Tem de tudo aqui Dinheiro Aqui nós temos comida Temos cachaça Opa, como é que é? O que mais tem pra cá? O que mais tem pra cá? Um óculos Um quadro meio estranho Bang pela casa inteira Ai meu Deus do céu A cozinha Onde tudo acontece aqui Toma um negócio Deixa eu ver O scroll da Zoom sim Não dá caramba Quase que eu fui seco de novo Curtiu essa câmera? Deixa aí nos comentários Se curtiu esse vídeo Cheia em massa É meio complicado Fazer tank com ela, né? Que isso? Vamos embora Como é que tá aqui? Nossa, mas a geladeira Muito produtiva Só tem Coca-Cola A gente vai se virando Tomar um drink de boa Cara, engraçado Que vocês verem O que vocês querem Isso pra mim ó Tem nada aqui Tem aqui Gelo Beleza O que tá fazendo aqui, hein Meu guerreiro? Mas cabe no copo da Blaze Ainda não vi Quando ele voltar lá Não vai ver Obrigado pelo donante Comida de DJ Glock, 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 glock E tome Blaze E tome Blaze E tome Blaze E tome Blaze E voltamos Qualquer outro lugar Alô, Léo Alô, Ingrid Alô, Alô Você está bem? Não Deixa eu ver o que tem aqui Guerreira tá dormindo Tem nada pra cá Aqui tem um Maguinha, eu acho Você quer remédio? Sim Precisa dar remédio Tá aqui Nossa senhora O que ela tem? Acho que dá pra dar zoom Em tela cheia Uh Dá mesmo Aí tem que pegar o remédio O que que é isso aqui? É, deve ser maquiagem A guerreira tá abatida O que que tá acontecendo, hein? Então, beleza Caralho, tá pedindo tudo, mano Acabem que o senhor na câmera 360 Ela fez tudo que está aqui nesse quarto E a pessoa que controla, né? Noque, noque, noque Então, o que que eu tenho que fazer? A galera está vendo Tem que pegar o remédio Ai, você ficou doente do nada É, cara, na festa de arromba Que piúro Caralho, festa de arromba? Ela me foi um festão Caraca Ai, gente, tá Agora eu acordei com a água Beleza, me explica Tem a água Tem o remédio O que que eu faço agora? Você enfia na boca dela Boquinha Isso que é uma Amiga, viu? Melhor que esse não tem Viajando com nós aí, ó Vem cuidar Vem ver se tava bem Obrigada E deixa eu falar um negócio Tá um calor nesse quarto Abre, pelo amor de Deus Eu abro, por favor Porque está muito calor E isso deve estar deixando você Com mais febre ainda Nossa Quer ir pro médico? Peraí, mas aqui não é o quarto do Renato? É a Ingrid de Honora Mas esse aqui não é o quarto do Renato? Ou eu tô ficando louco? Hospital eu vou conseguir Não, não precisa não O que que tem aqui? Opa De quem que é essa bolsa? Vai embora hoje? Vou Nossa Sabe o que que eu tô falando? É emocional Emocional? A fera aí, ó Você não consegue nem esconder sua cara Você acha que tava me filmando Mas a galera tá te vendo Se cobrindo Que é uma câmera 360 Você tá ligada nesse, né? Essa câmera aqui dura tudo Não dá nem tempo de eu Tentar virar E você tentar mudar a cara Ele tá assim também Então você tem que se unir pra ele Aí os dois vai ficar bem de logo Pode, tá Pode entrar Quem é? Quem é? O Léo Fala meu mano, Léo E aí Você consegue me prestar um bagulho do cabelo? O que que tem aqui? Vai Que negócio bagulho do cabelo? É, condicionador Sim O bagulho do cabelo é foda Bagulho do cabelo Tá lá no banheiro Como que é? O que que é isso aí? Isso é uma câmera 360 A galera que tá vendo você Vendo o que eles quiserem Tudo? Tudo Fica rodando o dia inteiro Tudo Que louco Sua namorada aqui no cotidiano? Não, é, filho Um dia pode ser Ixi Ele tá dormindo de cotidiano e tudo Gente Conversou bastante E? Tá indo Tá top Ele gosta, né? Aronate Tá casada com o homem? Opa Tá tomando ali Que boa Só você No quarto Ele fala Leo Ingrid Entendi Vamos ver aqui O que que tem no banheiro Dessa galera Condicionador Provavelmente aqui, né? No box É Temos aqui, ó Conditioner Conditioner E é isso, Léo Tô dando make a um tour Com a 360 Tá fazendo Mó vidião, mano Primeira vez que eu faço Não, 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 não Cifrão 2 Volta mais de para ver o quadro Quadro? Aonde? A Ru Ahn Por que você não olha os vídeos em tela cheia? Porque não pode Foi, mano Não queria muito Ali, ó Um ali Que isso? Não, não, não Tô fora Tô fora Melhor que esse não tem Viajando com nós A gente tá preparando o Luauzinho E é isso, gente Quando voltar pro Luau Grave pra você mais Com a 360 Só esperar O Renato foi lá Comprar umas coisas A boquinha A galera foi E tamo aí Já, já Estamos no Luau Ó, tem uma ali pra trás Não, a gente viu Não, a gente viu Tá Valeu, 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 valeu Pela luz aí Valeu, valeu Muito boa a luz Ó Baita lua Eu vi Toma uma aguinha, minha filha E o difícil é desviar De quem tá sempre querendo É ó Mantenha a porta Miséria e fúria Innotável e sincera Não acaba nunca Foi Foi isso? Foi isso? Ah, não Não Foi isso? É isso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho